Música Parlamentares vão cobrar da Secretaria Estadual da Casa Civil o envio da mensagem com o novo plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do DETRAN. A categoria, que está em greve, aponta que o PCCS em vigor continua o mesmo desde que foi elaborado em 2006 e não apresenta reajustes e recomposições salariais proporcionais aos cargos ocupados. O tema foi debatido na Alerj e em audiência da Comissão de Servidores Públicos. A gente não tem um reajuste desde 2014, é a questão das gratificações de valorização profissional. O nível fundamental, elementar, médio, superior, a gente já percebe que no vencimento base ele já tem a diferença do nível de escolaridade, mas a gratificação de valorização profissional é aquela que o servidor se qualifica para ter um aumento um pouquinho melhor, para se qualificar, para ter um atendimento melhor à população. Esse percentual é totalmente defasado. A categoria de nível superior recebe um valor, nível médio outro, um percentual menor a cada nível de escolaridade. Além da atualização do plano com melhores condições salariais, os servidores também reclamam da infraestrutura de postos de atendimento do DETRAN, que, de acordo com eles, se encontram em condições insalubres. Nós temos fotos e vídeos de ratos andando nas unidades, infestação de barata, teto caindo aos pedaços, paredes desmofadas. O nosso relatório dessas condições de trabalho já está pronto. A gente tem dezenas e milhares de fotos nesse sentido. Servidor que não tem cadeira para sentar. Isso afeta diretamente o atendimento à população fluminense. O representante do DETRAN informou que o plano ainda está sendo analisado pela Casa Civil. Além disso, falou sobre a assinatura da progressão funcional referente ao período de 2019, que não vinha sendo paga desde então. Então, nós fizemos um acordo com o SINDETRAN, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde esse acordo era que a gente enviasse o plano no dia 14 de junho para a Casa Civil. E está na análise da Casa Civil, que depende de uma série de fatores. Depende da lei de responsabilidade fiscal, o momento eleitoral que nós vivemos, que é o ano de eleição, você tem umas restrições para gerar despesa para o ano seguinte. E também a questão do regime de recuperação fiscal. Eram três itens do acordo. Um deles era o plano, como eu te falei. O outro era a progressão, que de 2017 a 2019 não havia possibilidade de pagar, porque tinha o entendimento do comitê que não era devido. Não tinha como você pagar isso. A gente reverteu esse entendimento. Essa que nós estamos falando é de 2019 para cá. O que ocorre? O combinado, o acordado em juízo, era que a gente pedisse que a Casa Civil devolvesse esse processo, que já estava em análise lá desde abril, no prazo de duas semanas. E a gente conseguiu que eles devolvessem no dia seguinte. E dentro desses prazos de 14 dias, que era para o retorno, não só a gente conseguiu a devolução, como caminhamos internamente no DETRAN e vamos mandar para a publicação segunda ou terça-feira. Os deputados lembraram durante a audiência pública da situação econômica do Estado, que se encontra sob o regime de recuperação fiscal. Eles destacaram a omissão do DETRAN, que demorou a encaminhar o PCCS da categoria para a LERJ, e está agora numa corrida contra o tempo. A gente tem que estabelecer aqui direitos, garantias, segurança jurídica para os servidores, mas com muita responsabilidade, porque a gente está dentro do regime e agravado nesse momento pela legislação eleitoral também, que impõe uma série de limitações nesses últimos seis meses de mandato. Eu tenho convicção que mesmo nesse estado de greve que a gente tem hoje, a gente vai caminhar para o diálogo e tentar, através da Assembleia Legislativa, determinação do presidente André Ciliano, inclusive, de antecipar essa audiência pública, para que a gente possa botar um bom termo e estabelecer aqui o diálogo permanente e caminhar para a efetivação do plano de cargos e salários e de todas as demandas apresentadas pelos servidores do DETRAN. Os parlamentares vão tentar se reunir com a Casa Civil, o DETRAN e o Tribunal de Justiça do Rio no início da próxima semana para propor um cronograma de votação na LERJ antes do recesso parlamentar. Para a gente negociar de fato uma saída, a gente precisa poder de decisão. E o órgão hoje demonstrou poucas possibilidades de avançar nessa negociação. O DETRAN trouxe poucas alternativas. Então, essa reunião vai ser importante para que a gente consiga, em tempo hábil, com anterioridade de seis meses do término do mandato do governador Cláudio Castro, a gente votar o que for necessário para recompor as perdas dessa carreira dos servidores do DETRAN, que tem um plano muito ruim. E a gente precisa entender que num cenário como o que a gente está, foram sete anos de perdas inflacionárias acumuladas. Quando você tem uma carreira muito ruim, o servidor avança na carreira empobrecendo, ao invés de avançar na carreira sendo mais valorizado.